Nós dizíamos há quatro anos que a cidade precisava construir um caminho novo, concorri em 2008 porque faltavam creches para as mães trabalhadoras, concorri porque o sistema de saúde da cidade atendia mal as pessoas, porque a insegurança ameaçava todos. São esses motivos que fazem com que nós estejamos de novo reunidos exatamente quatro anos depois. Se os problemas não mudam, nós temos que ter uma atitude diferente e mudar as soluções para esses problemas. Por isso, eu concorro novamente à prefeita. Legenda Adriana Zanotto